Olá amigos, vamos fazer ração para vacas leiteiras de alta produção com silagem de milho? Vamos lá? Fazer ração para vacas de alta produção de leite na silagem de milho? Vamos lá, para isso eu vou utilizar minha planilha de formulação de ração total para vacas de leite, caso você queira adquirir essa planilha que formula ração de forma simples e clara de vacas de 8 litros de leite até 55 litros de leite. Se você quiser adquirir essa planilha para você formular sua própria ração, economizar, ganhar dinheiro com gás de leite, ela está disponível no curso de formulação de ração total para vacas de leite, um curso online, um curso que vem com todas as minhas planilhas de formulação de ração e suplementação mineral e proteica para vacas de leite, além de várias aulas te ensinando a manejar suas vacas leiteiras, alimentar suas vacas leiteiras, tá bom? Então não perca a oportunidade, se você quiser participar, se você quiser comprar essa planilha, na descrição do vídeo tem um link do curso de formulação de ração de vacas leiteiras, é só clicar nesse link, entrar no curso, fazer o curso, o curso é um curso online com certificado, acesso vitalício e lá você vai aprender como formular ração para vacas leiteiras, inclusive tem essa planilha aí, muito mais, vamos lá? Formulação de ração para vacas leiteiras com silagem de milho, vacas de alta produção, vamos começar com vacas de 25 litros de leite, vai ser 25, 30, 40 e 50 litros de leite, vamos lá, eu peguei a vaca 5, vaca de 550 quilos de peso vivo, produzindo 25 litros de leite, com 4% de gordura, vou selecionar aqui, copiei, joguei aqui, colei, valores, aqui eu vou usar uma relação de volumoso, 60% de volumoso, a relação volumoso concentrado, uma vaca leiteira ela não come só alimento volumoso, ela não consegue produzir leite, se ela consumir só silagem, então ela tem que comer um pouco de volumoso e um pouco de concentrado, essa vaca está comendo 60% de silagem de milho e 40% de concentrado, 60% de silagem de milho ela come 37 quilos de silagem de milho, vamos lá ver, uma vaca de 550 quilos, ela consome, ela pode consumir no máximo 37 quilos de silagem de milho, vamos lá, vamos conferir, está tudo ok, 25 litros, ela come 37, está no limite, vamos baixar um pouquinho para 58%, ei, vou baixar um pouquinho esse consumo para 36%, ela está bem no limite dela, uma vaca, consumo de volumoso, uma vaca de 550 quilos de leite come cerca de 37 quilos de silagem de milho por dia, é o consumo máximo dela, consumo voluntário de silagem de milho, aqui ela está com 36,5%, está ok, então eu vou usar aqui 58% de volumoso, 42% de concentrado, esse concentrado, esse alimento concentrado tem 76% de milho em grão moído, 18% de farelo de soja, 2,5% de ureia, 3,5% de núcleo mineral, fechou aí 100%, atendi em 100% a exigência de consumo de matéria seca, atendi em 107% a exigência de energia, atendi em 103% a exigência de proteína, atendi a exigência de proteína degradável no rumo em cálcio e fósforo. Quanto que esse animal come por dia? Esse animal come uma vaca de 25 litros de leite com 550 quilos de peso vivo, essa vaca come 36 quilos de silagem de milho por dia, e 8,8 quilos de ração concentrada por dia, 36 quilos de silagem de milho verde por dia no coxo e 8,8 quilos de ração concentrada, uma ração com 23 de proteína bruta e 79 de NDT. Relação cálcio e fósforo está ok, aqui tem todo o relatório econômico dessa vaca, aqui eu tenho a fórmula da ração, abatida para 100 quilos, 500 quilos, 200 quilos, 300 quilos, 500, 1000 quilos, tem a abatida da fórmula bem aqui, abatida para 100 quilos, abatida para 100 quilos, 500 quilos, 1000 quilos, 5000 quilos, de acordo com o seu misturador. Aqui tem planilha, aqui dentro dessa planilha, tem a planilha de viabilidade econômica, tem a planilha de fornecimento de ração, a planilha de fornecimento de trato, é só você fazer o curso de formulação de ração que você vai descobrir tudo o que tem nessa planilha, que a planilha vem junto com o curso. Vamos lá, vaca de 30 litros de leite, mesma coisa, vaca 5, 550 quilos de peso vivo, vou copiar a exigência nutricional dela, copiei a exigência nutricional, vou vir aqui, vou colar, essa vaca, ela já vai comer 55% de volumoso, vamos ver o consumo de volumoso como é que está, a gente sabe que ela come no máximo 37%, vou ter que baixar isso aqui para 50%, consumo de silagem é no máximo 37%, caiu para 34%, dá para a gente manter a relação aqui de 53%? Ou no máximo, 36 quilos de silagem, 53% de volumoso, 47% de concentrado, concentrado com 64,5 quilos de milingrão moído, 18 quilos de farelo de trigo, 12 quilos de farelo de soja, 2,5 quilos de ureia, 3 quilos de núcleo mineral, fechou 100%, atendeu em 103% a exigência de energia, 102% a exigência de proteína, posso até reduzir um pouquinho aqui a ureia, posso reduzir até um pouquinho aqui a ureia, vou aumentar aqui no 64,8, 64,8, pronto, reduziu um pouquinho a ureia aqui, atendeu a exigência de proteína, proteína degradável no rumo, cálcio e fósforo, atendeu a exigência de energia, 58, 53% de volumoso, 47% de concentrado, o volumoso tem 64,8% de milingrão moído, 18% de farelo de trigo, 12% de farelo de soja, 2,2% de ureia, 3% de núcleo mineral, fechou 100 quilos, fechou 100%, atendeu a exigência de energia, proteína, proteína degradável no rumo, cálcio e fósforo. Essa vaca come 36 quilos de silagem por dia, é uma vaca de 550 quilos, ela come no máximo 37, 36 quilos de silagem de milho por dia, e 10 quilos de ração concentrada, quase 11 quilos, 10 quilos de ração concentrada por dia, aqui tem várias informações, qual a fórmula da ração, da ração total, no curso de formulação de ração, eu explico passo a passo, como você vai utilizar essa planilha, com mais calma, a ração com 35, 35 está aqui, eu não sei se 35, vou falar 35 também, ração com 35, para vacas de 35 quilos de leite, vamos lá, vaca 5, 550 quilos de peso vivo, vou copiar a exigência dela, já está ali, mas só para você entender como é que funciona, vou copiar, vou colar aqui, colar valores, uma vaca aí, com produção de 35 litros de leite por dia, uma vaca com produção de 35 litros de leite por dia, consumindo silagem de milho, 45% de volumoso, deu quanto de consumo? 33 quilos de silagem, está ok, é uma vaca de 35 quilos de leite, 45% de volumoso, 55% de concentrado, atendi em 100% a energia, a proteína, a proteína degradável no rumo, em cálcio e fósforo, 45% de volumoso, 55% de concentrado, quanto maior for a produção de leite da vaca, menos volumoso e mais concentrado, essa ração tem 56,2% de milho em grão moído, 22% de casca de soja, 16% de farelo de soja, 1,5% de ureia, 3% de núcleo mineral, 1% de bicarbonato de sódio, que vai servir como agente tamponante para evitar a acidose ruminal. Atendeu a exigência nutricional, essa vaca vai comer quanto? Uma vaca de 35 litros, hein? Essa vaca come 33 quilos de silagem de milho por dia e 13 quilos de ração concentrada por dia, uma vaca com 35 litros de leite dia. Vamos lá para a vaca de 40 litros de leite, a vaca com 40 litros de leite por dia, na silagem de milho, já fui aqui, vaca 5, copiei a exigência nutricional, ela já está aqui, depois nós vamos para a vaca de 50 litros, você vai ver a bagaceira, vaca de 50 litros, olha só, vaca de 40 litros de leite, 35% de volumoso, 65% de concentrado, atendi em 100% a exigência de energia, proteína, proteína degradável no rumo, cálcio e fósforo, 35% de volumoso, 65% de concentrado, o meu concentrado tem 70% de milho em grão moído, 10% de casca de soja, 13% de farelo de soja, 2% de ureia, 4% de núcleo mineral, 1% de bicarbonato de sódio, que age como agente tamponante, ok? Uma ração com 20 de proteína, 77% de NDT, essa vaca come 17 quilos de ração por dia, e 28 quilos de volumoso, 17 quilos de ração, e 28 quilos de volumoso. A ração concentrada está aqui, a viabilidade econômica dessa vaca está aqui, é uma vaca de produção de 40 litros de leite, você vai ajustando os valores, só vai alterar as células verdes, uma vaca de 40 litros de leite, vamos para a vaca de 50 litros de leite, vaca animal 5, 550 quilos de peso vivo, aqui eu já usei uma relação de 28% de volumoso, 72% de concentrado, minha preocupação aqui agora é nível de fibra, essa ração deu 25% de FDN, ou seja, ela está dentro da faixa de 25 a 28% de FDN, nessa ração aqui, talvez eu tenha que colocar mais um pouquinho de casquinha de soja, para fechar, a minha preocupação aqui é manter o pH ruminal, manter a saúde ruminal também, vou botar um pouquinho de casca de soja aqui, para até aumentar um pouquinho de fibra, até aumentar um pouquinho de fibra, tem problema, não fechou aqui a proteína, eu botei casca de soja, mas vai dar certo, por quê? Vai dar certo, vamos botar 30% aqui de volumoso, 70% de concentrado, vai dar certo, vamos chegar lá, 27 quilos de silagem, não consegui atender em 100% a exigência de energia, por quê? Eu vou explicar por quê, atendi a exigência de proteína, proteína degradável no rumen, está até passando aqui, vou reduzir um pouquinho essa ureia aqui, proteína no rumen, a minha prioridade aqui, a minha prioridade aqui foi o quê? A minha prioridade foi fornecer, está praticamente fechada a ração, a minha prioridade foi aumentar um pouquinho essa fibra, aumentar essa fibra usando casquinha de soja, para evitar a acidose ruminal, então olha só, 30% de volumoso, 70% de concentrado, uma ração com 62% de milho em grão moído, 10% de casquinha de soja, que vai entrar como fonte de fibra, auxiliar na mastigação, auxiliar na fermentação ruminal, evitando a acidose, 11% de caroço de algodão, fonte de energia e fibra, 10% de farelo de soja, 2% de ureia, 3% de núcleo mineral, de preferência um núcleo mineral que tem aditivos, como agentes tamponantes, e virginamicina e imunenzina, que previne a acidose ruminal, 3% de núcleo mineral, posso colocar até um bicarbonato de sódio, para prevenir a acidose ruminal, uma ração com 21% de proteína, 78% de NDT, atendi em 99% a proteína, 97% a energia, mas mantive a saúde ruminal, essa vaca vai produzir, sim, vai produzir, os 50 litros de leite com tranquilidade, eu estou mantendo a saúde ruminal, através da casca de soja, estou mantendo a saúde ruminal, mantendo aqui um nível, um nível mínimo de volumoso, para proporcionar esse nível de fibra adequado, para estimular a mastigação, e eu consegui elevar para 29% o teor de fibra, e está acima do mínimo, que é em torno de 25% a 28% de NDT, então, ração para uma vaca de 50 litros de leite, é mais difícil de fechar, 30% de volumoso, 70% de concentrado, mas com um bom nível de fibra, atendendo a exigência de proteína e energia, 62,6% de miligramo moído, 10% de casca de soja, 11% de caroço de algodão, 10% de farelo de soja, 2% de ureia, 3% de núcleo mineral, 1% de bicarbonato de sódio, fechou 100%, atendi em 97% a exigência de proteína, de energia e 99% a de proteína, atendi a exigência da proteína degradável no rumen, eu posso até aumentar aqui, atender 100% a proteína, está fácil aqui, atendi 100% a proteína, a proteína degradável no rumen, o cálcio e o fósforo, 97% a energia, eu preciso botar um pouquinho de casca de soja, se eu colocasse só miligramo moído também, eu já iria atender a energia, mas o nível de fibra iria cair, eu preciso estimular a mastigação dessa vaca, botei a casca de soja, 62% de miligramo moído, 10% casca de soja, 11% caroço de algodão, 11% de farelo de soja, 2% de ureia, 3% núcleo mineral, 1% bicarbonato de sódio, fechei 100%, atendi a exigência, se essa vaca come, exatamente, a vaca come 21 kg de ração concentrada a dia, e 27 kg de silagem, 27 kg de silagem de milho, e 21 kg de ração concentrada, se acha que é muita ração, vamos lá, relação leite e ração, 1.85, 1.85 litros de leite, para cada quilo de ração fornecida, então, a relação está, 1.85 kg de leite produzidos, para cada 1 kg de ração fornecida, tá, essa é a relação que está, que está sendo fornecida aqui, então, observe que, quando vai aumentando a produção, aumentando a produção de leite, eu preciso aumentar o concentrado dessa vaca, né, eu preciso aumentar o teor de concentrado dessa vaca, e os teores de concentrado vão aumentando bastante mesmo, tá, então, essa foi mais uma aula, onde eu, onde eu mostrei aqui, a, a planilha de formulação de ração, fazendo ração para vaca de alta produção, com silagem de milho, lembrando, se você quiser adquirir essa planilha de formulação de ração, o link está na descrição do vídeo, um curso completo de formulação de ração para vacas leiteiras, não fique de fora, não perca tempo, venha fazer o curso de formulação de ração total, para vacas leiteiras, um abraço, até a próxima.